Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo, que nesse passo a passo de hoje, nós vamos fazer um detergente para lavar louça usando o laurio caseiro. Lembra do laurio caseiro que nós fizemos? Na descrição desse vídeo, vou deixar o link dele aí, se você não assistiu ainda o vídeo do laurio caseiro, vou deixar na descrição, vou deixar o link para você aprender a fazer este laurio caseiro, o laurio espumante, laurio caseiro. Eu prometi que a gente ia fazer um detergente usando o laurio caseiro. Vamos fazer então esse detergente usando o laurio caseiro? Vamos ver o resultado que ele vai dar? Quando eu fiz o laurio caseiro, eu já alertei que ele não tem a mesma eficiência de um laurio industrial, de um laurio químico. Ele dá para, quando você não tiver, dá para poder estar usando ele em algumas formulações, e em algumas não vai dar mesmo. Inclusive nas bases pastosas que a gente faz, bases pastosas para detergente, bases pastosas para sabonete líquido, esse laurio caseiro não dá, não dá ponto, não dá ponto para poder estar fazendo as bases pastosas. Mas em algumas formulações dá. Se você não é inscrito no nosso canal aí da Casa do Sabão, se inscreva agora, é um vídeo todo dia do segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante, domo e sanitário. Todo dia tem um vídeo. Você acabou de se inscrever, vai aparecer um sininho. Aí você clica no sininho para você ser avisado toda vez que a gente estiver lançando um vídeo novo. Acabamos de soltar um vídeo novo, você vai ser avisado para você não perder nadinha, nadinha. Compartilha este vídeo para que você possa ajudar mais pessoas com essas informações. A Casa do Sabão tem ajudado milhares de pessoas pelo Brasil afora e até fora do Brasil. O nosso curso que já está agora em 24 estados e 9 países diferentes, transformando vida com essa atividade tão prazerosa. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link também do nosso curso, tá? Que até o dia 31 agora de outubro vai continuar pela metade do preço. Até o dia 31 agora de outubro pela metade do preço. Depois, dia 1º ele já volta para o preço normal. Dia 1º já volta para o preço normal. Vamos lá então? O que nós vamos precisar para fazer esse nosso detergente usando o laurio caseiro? O laurio caseiro está aqui. Nós vamos estar usando 200 ml do laurio caseiro. Está aqui, 200 ml do laurio caseiro. Vamos estar usando 80 ml do aço fônico. Está aqui 80 ml do aço fônico. Vamos estar usando 30 ml da soda líquida a 50%. 30 ml da soda líquida a 50%. E vamos estar usando também 300 ml da salmoura. Essa salmoura, lembrando bem que a salmoura é uma salmoura a 20%, tá? É uma salmoura a 20%. O que é uma salmoura a 20%? Em cada 1 litro de água, 200 gramas de sal. 1 litro de água, 200 gramas de sal. É uma salmoura a 20%. Nós vamos estar usando 300 ml dessa salmoura a 20%. Todo esse material, essa química, nós vamos estar usando em 3 litros de água. Está aqui os 3 litros de água. Está lá, 3 litros de água. Vamos lá então? Colocando a mão na massa. Vamos lá então. Vamos colocar primeiro aqui o aço fônico. Eu estou fazendo algumas formulações sem estar usando a máquina, que muitas pessoas não têm a máquina, né? E às vezes eles ficam preocupados, achando que não dá para fazer sem a máquina. Em pequenas quantidades, assim dá para fazer sem a máquina. Agora se for fazer uma quantidade grande, aí não dá para fazer sem a máquina, quantidade grande. Olha, eu coloco o aço fônico. Agora o segredo é mexer até ele dissolver totalmente. Você viu que ele dissolveu? Misturou totalmente com a água. Agora nós vamos vir com o lauril, nosso lauril caseiro, certo? Vamos estar adicionando aqui 200 ml do lauril caseiro. Vamos ver o resultado do nosso detergente usando o lauril caseiro. Agora vai vir os 30 ml da soda. 30 ml da soda. 30 ml da soda. Vamos mexer bem. E agora a salmoura, os 300 ml da salmoura. Nós vamos deixar ele incolor, tá? Depois do final, o resultado final, a gente vê se a gente quer dar uma cor nele. Se nós quer fazer um de maçã ou de limão. Se nós quer deixar ele mesmo transparente. O detergente cristal. Se a gente quer deixar ele, que é detergente amarelinho. Que é o detergente, o pessoal chama mais detergente neutro, amarelinho. Que é o mais costumeiro, né? Depois do final a gente decide. Aqui agora o que eu faço? Eu tampo. E vou deixar descansar de um dia para o outro. Ah, mas eu não posso deixar descansar de um dia para o outro. Porque eu quero fazer rápido. É muito importante você deixar, né? Esse material químico, essas misturas. Descansar pelo menos por 12 horas. Viu? É muito importante. Porque se tiver que ter qualquer reação. No momento que ele estiver na hemogenização dele. Já dá para perceber. Então é bom você deixar. Para depois estar colocando aqui a salmoura. Já vamos medir o pH dele. Vamos colocar um pouquinho aqui no copo. Vamos medir o pH dele. Antes da gente deixar ele descansar. Vamos medir o pH dele. Que a gente vê aqui se está alcalino, se está ácido. Para a gente poder já controlar esse pH dele. Para depois deixar ele descansar. Depois só acrescentar a salmoura para a gente ver. Olha aqui, olha como é que está o pH dele. Vamos ver aqui onde ele está. Isso é importante. O pH dele está aqui. Ácido. Então o pH 3. Está vendo? Está ácido. Nós temos que fazer ele subir e vir aqui para o 7. Então nós temos que fazer ele subir para o 4, 5, 6. Vim para o 7. Então nós vamos colocar mais um pouquinho para fazer ele subir. O que nós vamos usar? Usar algo alcalino. Que é a soda a 50%. Nós colocamos. Você lembra quando nós colocamos? 30 ml da soda líquida a 50%. Vamos colocar mais 10 ml para nós ver para onde ele vai ir agora. Certo? Vamos colocar mais 10 ml da soda a 50%. Para nós subir ele para o neutro. Esse copinho meu aqui é de 15. Eu vou colocar ele... Não vou colocar ele cheio. Ó. Mais 10 ml da soda. Soda líquida a 50%. Deixa eu voltar esse aqui. Vamos mexer ele. E depois que nós colocamos só o muro ele já vai estar com o pH controlado. Certo? Ó. Vamos medir o pH de novo. Vamos medir para nós ver onde está o pH dele. Coloca um pouquinho no copinho assim. Ó. Vamos ver onde está. Esse pH. Ó. Sempre. Você vê que eu sempre corto a fitinha no meio. Para que usar uma fita grande? Então a gente corta no meio que a gente usa duas partes dela. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Ele foi agora para o 4. Veio aqui para o 4. Quer ver? Deixa eu colocar para você ver aqui. Ó. Ele veio aqui para o 4 agora. Está entre o 4 e 3. Coloquei mais 10 ml. Você viu? A soda líquida dá 50%. Vamos colocar. Mais 10 ml. Colocando de 10 em 10 para quê? Para ficar mais fácil para a gente poder saber controlar. A gente ia colocar 30 de imediato. A primeira vez. Ó. Mais 10 ml da soda líquida 50%. Colocando de quantidades para a gente poder saber. Misturar. Misturar bem. Viu? É importante misturar bem. Ó. Vamos colocar no copinho. Vamos medir novamente. Vamos ver quanto que foi agora. Eu acho que agora ele chegou no neutro. Minha fitinha caiu. Deixa eu partir outra no meio aqui. Ó. Eu pego a fitinha assim, ó. E eu corto ela no meio. Dá para usar duas vezes. Porque a gente usa só a pontinha dela assim mesmo. Ó. Olha para você ver o que aconteceu. Ó. Coloquei mais 10 ml. Ele foi para o alcalino, ó. Foi para o alcalino 11, ó. Foi para o alcalino 11. Entendeu? E agora? O que eu faço para trazer de volta? Isso é importante. Estou fazendo isso aqui para trazer essas instruções para você, ó. Ó. Eu posso trazer ele de volta aqui usando o quê? Usando o aço sulfônico. Certo? Usando o aço sulfônico. Vamos colocar aqui 15 ml do aço sulfônico. Porque para trazer ele para cima, eu usei algo alcalino. Que era soda líquida 50%. Então vamos trazer ele de volta aqui. Vamos usar o aço sulfônico. Ó. 15 ml do aço sulfônico. Vamos mexer bem. O aço sulfônico demora um pouquinho mais para dissolver aqui. Vamos mexer bem para ver o resultado aqui agora. Vamos ver para onde foi parar aqui agora a nossa detergente. Usando o lauril caseiro. Mexer bem para dissolver todo o aço sulfônico. Agora vamos colocar no copinho aqui. Vamos ver? Ó. Vamos medir aqui. Vamos ver o que que deu o nosso pH aqui agora. Deixa eu rasgar a pontinha da fita. Vamos ver aqui. Vamos ver para onde foi parar aqui agora. Ó. pH neutro agora. Ó. pH neutro. Deu pH 7 aqui, ó. Olha só para você ver. Colocar bem pertinho para você ver. Você viu o que que eu usei então? Eu acabei usando um pouquinho a mais de soda. Tinha colocado primeiramente 30 ml da soda. Depois usei mais 10, mais 10. Então quer dizer que deu 50. Aí veio para o alcalino 11. Veio para o alcalino 11. Eu usei 15 ml do aço sulfônico e trouxe ele aqui para o neutro. Isso significa que eu poderia ter vindo aqui, em vez de ter colocado 10 ml, né? Depois dos 30, eu fiz 40. Em vez de eu colocar mais 10, depois de ter colocado só 5 ml da soda líquida, provavelmente ele ficar aqui entre os 6 e os 7. Compreendeu? Então na química é isso aí. Você, quando você tem as medidas exatas, mesmo assim, depois você tem que medir o pH, que pode ter uma variação. Mas trabalhando com as medidas exatas é bom. Mas eu fiz isso aqui para poder trazer essa instrução. Para trazer para cá, para cima, a gente usa algo alcalino. Para levar para baixo, a gente usa algo ácido. Entendeu? Se passou, igual vem para cá, eu usei o aço sulfônico trazendo de volta. Quando o começo estava aqui, eu usei a soda líquida 50%, que ela é extremamente alcalina, para trazer para cá. Agora eu vou tampar aqui, deixar descansar. E depois nós vamos colocar a salmoura para a gente ver o resultado. Deixa descansar às 12 horas e a gente vai voltar para mostrar o resultado do nosso detergente. Vamos lá, descansou então, de um dia para o outro, às 12 horas. Ah, se eu não puder deixar de um dia para o outro, eu posso deixar menos horas? Pode deixar menos horas. Precisa ser especificamente 12 horas, mas se deixar de um dia para o outro é melhor. Fica bem melhor. Vamos colocar então agora os 300 ml da salmoura, tá? E vamos ver a viscosidade. Olha, a aparência dele está muito bonita, viu? Está muito bonita, está espumando bem. Vamos colocar então aqui agora os 300 ml da salmoura, viu? A salmoura tem que tomar muito cuidado, porque se colocar muito, ele vai turvar e fica branco o detergente. Então, vamos colocar só até ele pegar uma viscosidade suficiente para poder estar aí com o nosso detergente pronto. Está pegando a viscosidade boa. Os 300 ml vai ser o suficiente. Olha, está muito bonito, olha só. Olha a viscosidade dele. Muito bonito o nosso detergente. Olha, começou... Começou a turvar um pouco, tá? E já ficou com bastante viscosidade. Eu coloquei só... Olha, só 180 ml. Só 180 ml. Sobou 120 aqui. Não preciso colocar mais. Olha, a viscosidade ficou boa. Olha, a viscosidade ficou boa. Excelente a viscosidade. Está vendo aqui? Se eu for colocar mais, ele vai turvar. E ele vai ficar aguado. Olha a viscosidade. Olha que excelente a viscosidade. Olha só que excelente. Você viu? Excelente. 180 ml da salmôr. Não precisou de colocar os 300 ml. Olha só. Olha. Que maravilha o detergente. Vamos colocar a corzinha nele? Vamos deixar ele amarelinho? Amarelinho da cor do detergente neutro? Vamos fazer isso? O que a gente faz? Coloca um pouquinho no copo aqui. Separado. No copinho. Vamos colocar aqui o corante. Vamos colocar aqui o corante. Umas gotinhas. Certo? Corante de anilina. Corante para bolo alimentício. Vamos colocar aqui um pouquinho dele. Vamos mexer aqui. É bom nunca exagerar muito no corante. Coloquei aqui umas 5 gotinhas dele. Olha como ficou. Agora eu vou acrescentar lá na outra mistura. Acrescentar aqui. E vamos ver a cor que vai ficar do nosso detergente. Olha só que maravilha. Olha que detergente lindo. Olha que coisa linda. Feito com o nosso lauril. Feito com o lauril caseiro. Eu acho que mais um pouquinho do corante. Você viu? Mais um pouquinho do corante. Vamos colocar mais uma gotinha agora. Agora eu coloco direto aqui. Vamos colocar uma gotinha só aqui. Umas duas gotinhas. Umas duas gotinhas do corante. Sem desagerar. Uma gotinha, duas gotinhas. Foi aí. Duas gotinhas e meia. Quais três? Olha. Aí você regula a cor que você vai querer. Aquela cor que você fizer. Você guarda um padrão. Para servir de padrão. Olha. Ficou bem viscoso. Bem viscoso. Você pode acompanhar isso aí. Fazer para você usar tranquilo. Um detergente maravilhoso. Olha. Muito bom. Agora o que eu vou fazer aqui. Eu vou envasar um. Vou envasar um só para você ver o resultado dele aqui dentro do frasco. Eu vou usar aqui um frasco. Vou envasar um aqui. Vou envasar um. Olha. Sempre é bom fazer assim e deixar de um dia para o outro para depois envasar. Eu vou envasar um só aqui para poder mostrar aqui ali no frasco. O resultado dele no frasco aqui. Por isso que eu estou envasando um só aqui. Deixa eu tirar a espuma dele aqui. Olha. Tirei a espuma dele. Colocar um pouquinho. Olha. Tirar a espuma dele. Ficou muito lindo. Muito lindo mesmo o nosso detergente aqui. Feito com o laurel caseiro. Fechar ele aqui. Fechou. Olha só para você ver. Olha que maravilha. O detergente feito com o laurel caseiro. Ficou bem viscoso. Ficou com uma viscosidade excelente. Não sei se dá dano para você ver. Mas eu vou despejar um pouco em um copo aqui para um lado e voltar para o outro para você ver a viscosidade dele. Olha para você ver. Olha a concentração desse detergente. Olha aqui. Está vendo que é algo maravilhoso? Se essa dica te ajudou, se essa formulação, essa receita te ajudou, deixe o joinha para nós. Compartilhe este vídeo para que possa ajudar mais pessoas. Ficou aqui um detergente neutro, viu? De excelente qualidade. Fique com Deus e até o próximo vídeo.